Volta aí com o nosso Manhã da Gente de hoje, olha só gente, setembro amarelo começou. E você sabia que são registrados aí cerca de 12 mil suicídios todos os anos no Brasil e mais de um milhão no mundo inteiro? Pra falar mais sobre este tema, hoje estou recebendo o nosso psicólogo, o Everton Procopio, que tá aqui junto comigo, a gente vai bater um papo sobre esse assunto. Se você tiver alguma dúvida, se quiser fazer alguma pergunta, fique à vontade. Eu vou deixar aqui o nosso WhatsApp pra que você possa tirar suas dúvidas através dele, tá bom? Doutor, tudo bom? Seja bem-vindo aqui ao nosso Manhã da Gente. Como vai, Everton? Eu estou bem. Bom dia, Marília. Bom dia a todos que nos escutam, que nos ouvem. A satisfação mais uma vez estar aqui, partilhando sobre saúde mental aqui com vocês. Vamos falar um pouquinho sobre como se prevenir, como a gente tem uma prevenção na nossa vida. A vida é uma coisa tão preciosa, tão maravilhosa. Eu acho que quanto mais a gente vive, mais a gente quer viver. Eu, pelo menos, eu faço assim. Eu vivo todos os dias o máximo que eu posso. Mas quais são os principais motivos que levam os jovens, as pessoas a se suicidarem? Então, a gente tem percebido que tem sido crescente o número de suicídios entre jovens. De 14, 15, 16 anos, até os 29 anos, tem sido uma das principais causas de mortes entre os jovens, é a questão do suicídio. Então, os principais motivos quais seriam? Essa fase da juventude, adolescência, entrando no mercado de trabalho, a busca do mercado de trabalho, a busca de se posicionar na sociedade, em busca de uma profissão, que muitas vezes não sabe o que é que eu vou escolher, o que é que eu vou fazer. Às vezes, expressão da sociedade, cobrança da família, a busca pelo primeiro amor, a busca de estabelecer relacionamentos amorosos. Então, quando o jovem que almeja, sonha com isso e se frustra, então é como se ele tivesse uma fragilidade emocional, intolerância à frustração, de não lidar bem com as emoções negativas, com as emoções que foram contrárias às expectativas dele. E aí acaba levando muitos casos de suicídios na juventude. Maravilha. E o que fazer, né, para se prevenir? O que fazer para a gente também ficar em alerta, né? Porque assim, eu sei que é importante a gente que é pai e mãe ficar em alerta. A gente fala também que tem muitos jovens, como a gente falou aqui, jovens que realmente fazem esse tipo de coisa. Eu acho que é em mais jovens do que pessoas mais adultas, assim? Isso, Marília. Ocorre muito mais em mais jovens ou em pessoas idosas. Então, assim, o índice é muito mais alto na juventude, infelizmente. E tem dados, Marília... Em pessoas idosas é menos, né? É menos, mas em relação à juventude, né? Em relação a essa faixa etária da juventude. Mas são dois públicos que ocorrem mais casos de suicídios, é na juventude e com idosos. E pessoas, eu acho que pessoas que são já, né, pessoas maduras, adultas, acho que quando ocorre é por conta de algum tipo de depressão, né? É algum tipo de problemas financeiros, sei lá, né? Isso, né? Isso, Marília. Marília, é... A maioria dos casos, quando é investigada a história dessas pessoas que cometeram suicídio, está relacionado a algum tipo de transtorno psicológico. A depressão, ao transtorno de bipolaridade também. Então, está sempre atrelado a um desvio, a alguma patologia, a algum problema psíquico ali por trás, né? E aí, identificar isso, né, Marília? É por isso que a importância dessa campanha, né? Que tem como dia 10 o dia mundial de combate, de campanha, de conscientização do suicídio, que é algo que deve ser feito ao longo do ano, né? Essa questão da valorização da vida, de falar da importância da vida, né? E não cometer esse ato de suicídio, né? Porque o ato de suicídio, né, Marília, não é um ato de fraqueza e nem de coragem, entendeu? Mas é um ato de desespero. Desespero. De desespero. Me diz assim, como fazer para a gente levar nossos jovens ao psicólogo? Qual a importância da pessoa ir ao psicólogo, fazer uma terapia? Tem muita gente que ainda tem aquele, né? Ah, eu vou fazer o que no psicólogo? Eu também, eu não preciso ir ao psicólogo, né? Tem uns que ainda resistem a ir ao psicólogo, a fazer um tratamento, a fazer uma terapia. Acha que o psicólogo é para doido, né? Psiquiatra é para doido, só quem vai, quem está doido mesmo, endoidou, tem que ir. Não, acho que o psicólogo é importante ir, porque a terapia ajuda bastante, né? A abrir um pouco mais a mente, né, das pessoas. Então, fala um pouquinho da importância de ir ao psicólogo. Então, Marília, é fundamental a importância de fazer um tratamento psicoterapêutico, né? Porque na psicoterapia, o indivíduo, ele vai compreender melhor a sua história, vai ressignificar seus traumas, ele vai compreender sua perspectiva de futuro, sua expectativa, né? Com as demandas que a sociedade, às vezes, cobre, se despesa, né? De ter que ter alguém, de ter que ter que casar, e quando o caso tem que ter um filho, e tem que ter uma estabilidade financeira. Então, tudo isso, essas cobranças que geram, muitas vezes, sofrimento e conflitos internos e até familiares. Então, a psicoterapia, ela vai ajudar a essa pessoa a se compreender, a se autoconhecer e a se valorizar, né? E elevar a sua autoestima, que é o que faz com que a vida dela tenha mais sentido, né? Buscar esse propósito de vida. Então, na terapia, nós ajudamos a conduzir a esse jovem, a essa pessoa, a se encontrar novamente. Me diz uma coisa, acho que é uma relação saudável dentro da família, ajuda bastante aos jovens não praticarem esse tipo de coisa, né? Ao suicídio. Porque eu acho que quando você está dentro de uma família conturbada, perturbada, todo mundo com problema, isso faz com que aumente ainda mais as chances desse jovem, né? Dessa pessoa, querer fazer uma besteira, né? Mas como é uma relação saudável, é tranquila, né? É uma família bacana, que ajuda, né? Tem aquele relacionamento com os filhos, conversa. Eu acho que a probabilidade é bem menor. Com certeza, Marília. Quando tem um pai ou tem uma mãe em que escuta o filho, que percebe aquelas mudanças de comportamento dele. Antes ele gostava de estar com os amigos, agora não quer mais estar com os amigos. Antes gostava de estar aqui junto com a família, de sair juntos, não quer mais. Começa a se isolar, começa a perder o apetite, não dorme bem, passa tensônia. Então, esse olhar que a família precisa ter e ser empático com o seu filho, com o jovem. Vivenciamos assim, acontecendo bastante a relação de pais tóxicos, né? É algo que tem acontecido bastante, né? No nosso meio, próximo de nós também. E que isso também gera um sofrimento para o filho, né? Por ele não se sentir o bom o suficiente como filho. E aí é importante, justamente, essa fala, esse espaço que o presente está dando aqui, Marília, de trazer essa conscientização, esse espaço de fala, de informação, para que as famílias possam ter esse olhar atento, cuidadoso, afetuoso, para acolher o seu filho quando ele diz alguma coisa que, ah, eu quero morrer, eu quero sumir do mundo, eu quero sumir daqui. São sinais. Por que ele quer sumir? Não é frescura, né? Não é tolice. Existe um sentido ali por trás daquela fala que precisa ser levado em consideração. É verdade. Amizades, né? Porque a gente sabe que existem muitas amizades, uma influência, pessoas negativas, que só colocam a pessoa para baixo, os amigos para baixo. Às vezes se faz de amiga, às vezes não é amigo, traem a amizade, enfim. Isso também pode influenciar? Demais, demais. Porque, principalmente nesse público de adolescentes, jovens, ele está querendo se afirmar no seu grupo. Ele está querendo ser aprovado pelos seus pares, pelos seus colegas. Ele quer ser aceito ali. Então ele acaba fazendo de tudo para agradá-lo. E aí quando não há uma reciprocidade nisso, quando ele percebe que só foi uma amizade utilitarista, eu estou te usando para me aproximar de alguém ou para ter algo que você pode me oferecer. Então é muito importante fazer um trabalho com as escolas. Sim, sim. Junto com os professores, para que os professores que estão ali mais direto com os alunos tenham esse olhar atento das relações entre os alunos. Isso está sendo uma relação confituosa, uma relação de bullying também, que é um dos fatores desencadeantes também para esse problema que gera esse sentimento negativo, esses sentimentos depressivos com aqueles jovens. Maravilha. Isso é bom, porque a gente fica já atento. Eu tenho adolescente em casa, eu tenho certeza que muitos pais, tem também muita gente que está assistindo aí, tem meninos, adolescentes, meninas, filhas, adolescentes, tem que se conversar, tem que realmente ver como é que é o comportamento, como é que está sendo o comportamento dos seus filhos, se está tendo alguma mudança, alguma alteração. E como ele era antes, como ele hoje está, tem que realmente estar observando. Tem muitos pais que já não tem tempo para, não tem tempo para nada, porque eu estou trabalhando, o dia está, a noite, mas vocês têm que observar como é que está o seu filho, chegar em casa, mamãe, cadê eu vou ir embora, vou ficar no celular, não dá nem atenção com os filhos, enfim, não saber nem como é que eles estão. Eles têm que perceber alguma coisa. Agora assim, como a gente faz para levar os nossos filhos se a gente perceber alguma coisa? Às vezes o filho está resistente, não quer ir. Leva força? Não leva força? Conversa ali para ver se chega um acordo, porque tem muita gente, esses meninos hoje estão muito ansiosos, na fase de querer namorar, de querer sair, tem uns que querem sair muito. E aí, como é que ele faz? Como conduzir tudo isso? Como chegar e dizer, olha, você precisa fazer terapia, porque você está assim, você está assado. E aí? Primeiramente... Para ajudar, como os pais, eles podem ajudar os filhos. É, como os pais podem ajudar. Você trouxe uma informação muito interessante, que é esse distanciamento emocional dos pais. Passa o dia todo fora, e muitas vezes se comunica apenas através do WhatsApp, você já escovou os dentes, já almoçou, às vezes até em casa, está o filho no quarto, e você no seu quarto, não você, não é assim que eu coloco você, mas assim, nesse sentido de... dessa proximidade, desse contato. Isso. Então, quando chega num momento em que precisa de uma ajuda especializada, que chega o pai e a mãe para falar, é como se... esse primeiro contato é difícil, porque muitas vezes não é um estabelecimento ali de cumplicidade com os pais, para que ele se sinta entendido, compreendido, porque no primeiro momento ele quer se sentir entendido, ele quer se sentir compreendido, acolhido. Então, antes de buscar logo uma ajuda, levar a um psicoterapeuta, é importante que você, o pai e a mãe, sente com o seu filho, saia com ele, só você e ele, vai tomar um sorvete, vai tomar, fazer um lanche, vai conversar com ele, e vai entender como é que está a relação dele com os filhos, com os colegas, na escola, vá na escola buscar informações sobre ele. Então, se aproxime dele, conquiste essa confiança dele, e daí você faz, vamos agora buscar ajuda, né? Buscar uma outra orientação, de um profissional, de saúde mental, também, assim como há profissionais, para determinada área da nossa vida, há profissionais que nos ajudam a lidar com as nossas emoções, com os nossos sentimentos. Então, primeiramente, faça esse contato mais empático com ele, de confiança, de troca, e depois, conduza, traga ele para o psicoterapeuta, sua confiança. Maravilha, viu? Muito bom aqui o nosso bate-papo de hoje, viu, Everton? Muito bom sempre a gente falar sobre isso, alertar as pessoas, a ficarem mais atentas, quanto a esse tipo de coisa, porque a gente tem, eu mesmo tenho dois meninos, então, a gente é, cuidado redobrado, né, com o outro, idade diferente, um tem oito, vai fazer oito, o outro tem dezesseis, então, cada um está numa fase diferente, um quer, às vezes, sair, quer fazer alguma coisa, quer sair com os amiguinhos, né, já está naquela paquera, na escola, ou sei lá, com alguma menininha, e aí, a gente tem que ficar sempre ligado, o que é que está acontecendo. Já, o outro pequenininho, não é bem criança, já é muito infantil, já não pensa nada disso, mas, por exemplo, eu tenho um mais velho, né, que é o dezesseis, então, já está nessa fase de paquerinha, né, de querer sair com os amiguinhos, se acha adulto, não é, se acha adulto, que aí, às vezes, buscando o sol, e digo, epa, não é assim não, então, tem que saber conversar com os meninos, eu sempre, a gente sempre está conversando em casa, alertando, cuidado com isso, cuidado com as amizades, cuidado, não vá beber, não vá fumar, isso não leva nada, ninguém a lugar nenhum, até porque, tem as má influências, a gente sabe que tem as amizades, que não levam você para o caminho certo, para o caminho bom, né, não vá, porque o seu amiguinho bebe, ah, eu vou beber também, porque eu vou ser mais homem, não vai ser homem nenhum, tem nada a ver isso, de querer ser mais ou menos, isso não vai lhe tornar, nem mais nem menos, né, então, assim, a gente sempre está conversando, né, porque a gente sabe que os meninos, hoje em dia, é um pouco ansioso, às vezes está em casa, quer sair, quer sair de dentro de casa, não quer ficar em casa, quer ficar com os amigos, conversando, batendo papo, a gente sabe que hoje em dia está assim, mas a gente tem que ter um cuidado muito grande, hoje com as nossas crianças, os meus vão ser sempre crianças para mim, mas é isso, mas você trouxe um assunto que é muito importante, que a gente toque nesse assunto sempre aqui, para alertar os pais, né, que eles fiquem ligados, fiquem de olho, porque gente, perder um filho, nossa, deve ser a pior coisa do mundo, né, mas é para ninguém, porque a gente sabe que tem pessoas que já perderam, e a gente sabe o quanto, nossa, é difícil, os pais. Muito difícil, né, muito difícil mesmo. Meu amigo, obrigada, viu, eu que agradeço a oportunidade, né, desse espaço de fala, né, de trazer essas informações, um conteúdo denso, difícil, mas tão necessário, para a gente estar refletindo, e promovendo saúde mental. Com certeza, viu? Obrigado. Bom, gente, vou a um pequeno intervalo, eu volto já já, tem um outro assunto aqui, que é muito bacana, para você aí, está pensando em fazer o concurso, para a polícia, enfim, a gente vai dar um monte de dicas para você já já, viu? Sai daí não.